A Ivana Vilela falou aqui que lançou o livro no dia 23 do 9, de forma independente. Ela vendeu 503 exemplares em quatro meses. Está perguntando se é bom ou se é ruim ou se está na média. É bom, é bom. É um número bom. Sobre o que é o livro? Conta aí. E assim, gente, é legal essa pergunta dela, porque assim, também não dá para a gente cravar o que é bom ou o que é ruim. Se falar assim, ah, vende mil, é bom, vendeu cem, é ruim. Não dá para dizer, porque eu vou ser muito honesto com você, gente. O resultado que vocês têm é 100% proporcional ao que você faz para obter esse resultado. Se você lançar e não fizer nada, você não vai vender nada. Se você, eu tenho certeza que ela fez bastante coisa para conseguir chegar a esses 500. Ela não lançou e jogou para o universo. Ela fez algum trabalho aí para conseguir esse resultado. Então assim, todos os resultados que vocês tiverem é 100% proporcional ao esforço e à energia que vocês vão botar nisso. Então assim, não tem resultado bom ou ruim, tem o seu resultado. Então assim, o seu concorrente aí, para você saber, eu acho importante isso. O seu maior concorrente é você mesmo. Então você está numa briga com você para você conseguir fazer o seu material chegar a mais pessoas. E isso hoje em dia... Ah, mas não vai deixar as pessoas ansiosas, vai? Não, sem ansiedade. Só vai fazendo. Mas o que o Ciginei está dizendo é muito verdadeiro. Vocês podem olhar uma editora que eu acho icônica e que aliás está com problemas, que é a do Eduardo Lacerda. Ele já tem mais de mil obras publicadas, todas de autores brasileiros. E de modo geral, ele publica por qualidade literária. Então ele tem mil obras de qualidade literária, pelo menos boa, quando não excelente. Tanto que ele já, os livros da editora já foram premiados várias vezes. E no entanto, ele mesmo disse em entrevista que a média de venda de exemplares por livro é algo como sete ou dez livros. Mesmo vocês, um livro bom, bem escrito, mas o autor não se mexe e vem de dez. Tem gêneros, né, Laura? É claro, tem essa questão de você correr atrás e tem também a questão do gênero literário. Cada gênero literário tem o seu tamanho de público. Mas dez é pouco, vai. Vamos combinar. Mas acho que isso também... É porque nunca é um fator. São sempre N fatores que somados vão formar um todo ali, um universo. Quanto mais você gabaritar em mais itens, melhor você se sai. Então você tem um nicho específico para poesia, você tem um nicho específico para livro de... chiquilites, você tem um certo número de público. Tem gêneros que tem um pouco mais, tem gêneros que tem um pouco menos. Enfim, você... Então, assim, de certa forma, você acaba tendo um certo teto. E não dá para a gente dizer qual é o teto de cada gênero aqui, porque a gente também não vai ter esses números. Mas não existe, não é matemático assim. Exato. Tudo bem, alguns gêneros têm mais interesse do que outros. É verdade. Mas dez livros, dez exemplares de um livro com qualidade... Escritor que não correu atrás. Exatamente. Ponto. Se não tiver qualidade, vá lá. Mas se tem qualidade, se o Eduardo Lacerda achou que tinha qualidade, tanto que ele investiu para fazer o livro, ele é um editor que investe, ninguém paga lá. Então é porque o autor não se mexeu. É fato isso. Se você vendeu dez, é porque você não se esforçou nem com a sua família e com seus amigos. E assim, vamos ser sinceros, se você fizer um lançamento... Pelo amor, dez? Uns cinquenta livros? Você não tem cinquenta amigos e cinquenta familiares somados, né? É. Nossa, é porque realmente não houve esforço nenhum.